Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E a gente vai falar sobre o técnico Martin Varini, mas não sobre a discussão mais atual envolvendo o comandante do Atlético, né? Que é uma discussão, ah, o Martin Varini tem que sair ou ah, o Martin Varini tem que ficar. Não é isso. Mas um dilema muito importante voltado para a área estratégica do jogo em relação, o Varini deve seguir com a ideia de jogo que ele trouxe desde o início do seu trabalho, que era uma ideia de jogo mais posicional, que era uma ideia de jogo de um jogo mais de posse, controlando mais a partida, ou a gente vai naturalmente para um jogo mais de transição, para um ataque mais direto, para um jogo mais simples, como foi no confronto contra o Criciúma, o que o Varini vai aprontar daqui para frente no sentido da maneira que o Atlético vai se sentir confortável jogando. Ah, Thiago, qual você acha a melhor estratégia? Vou contar para vocês, mas antes eu vou pedir para você deixar o like no canal, se inscrever, para me ajudar a alcançar o mais rápido possível, quem sabe os 30 mil inscritos, e, óbvio, lembrando a vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos e ajuda muito a gente. Se você quer ajudar o canal 3 pontos, vai lá na KTO, se inscreve usando o nosso código e se ajuda também, porque você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. Rapaziada, vamos trocar uma ideia aqui? Porque eu acho que esse jogo contra o Criciúma, ele é um jogo que pode mudar a temporada. Ele não pode mudar a temporada por causa do resultado ou por causa do nível de atuação, mas pela questão estratégica da partida. Foi um Atlético muito diferente do que o Atlético que, pô, ele optou se tornar depois da chegada do Martim Vary. Um Atlético que valorizou menos a posse de bola, um Atlético que frequentou menos o campo ofensivo, um Atlético que optou muito mais pela bola longa. Isso acabou gerando um jogo diferente. Um jogo que, se o Atlético, ele vinha finalizando muito mais do que sofrendo finalizações, ontem foi o contrário. Ontem foi um Atlético que ficou em bloco baixo em 90% do tempo, foi um Atlético que sofreu mais finalizações e o Atlético que teve até algumas boas chances, mas finalizou bem menos do que vinha finalizando. A média ali era 15, 16, 17, de picos de finalização de 25, 28. Ontem deve ter sido nem 10 finalizações. Então, é um jogo que eu acho que a gente tem que comemorar pelo fato de a gente ter saído com o clean sheet. Eu acho que é um jogo que a gente tem que comemorar pelo fato de a gente não ter levado o gol em mais uma partida em sequência, algo que não acontece desde o campeonato estadual. E acho que esse é um marco importante do técnico Martinho Varini em relação ao trabalho dele, que vinha tendo a defesa como o maior ponto de fragilidade. E agora a gente vê a defesa, de certa forma, reagindo, pelo menos, nas últimas duas partidas. E a gente vai precisar muito da defesa daqui pra frente, porque a gente tem uma sequência de Racing na Argentina, Flamengo no Maracanã, Botafogo na Arena da Baixada e depois o Corinthians e Itaquera. Então, é uma sequência de quatro jogos. Se a defesa fizer o papel dela, vai ser maravilhoso, porque o Atlético, primeiro, tem um confronto de seis pontos contra o Corinthians, dois confrontos contra times que brigam pelo título brasileiro. E, óbvio, um confronto que pode colocar o Atlético em uma condição de faltar apenas três jogos pro título da Copa Sul-Americana. Então, assim, o jogo reativo nesse momento faz sentido. Porque se o Atlético optar ter a bola, principalmente nos confrontos brasileiros contra o Botafogo Flamengo e Corinthians, talvez seja um Atlético que acabe se expondo muito em um cenário que o Atlético precisa pontuar um ponto que seja. Um ponto em cada confronto, óbvio. Contra o Racing, não me surpreenderia se o Atlético chegasse no El Cilindro e optasse de ficar com a bola. Não me surpreenderia se o Atlético chegasse no El Cilindro e freasse a pressão do Racing a partir de um jogo de posse, a partir de um jogo de controle. Mas nos jogos do Campeonato Brasileiro, eu não vejo outra opção a não ser esse jogo de transição. Eu não vejo outra opção a não ser esse jogo mais por direto, em muitos momentos ficando na defesa e tentando se proteger da forma que for possível. Que seja a Zaga tirando, que seja o Esmola tirando, que seja o Micael tirando. Então, assim, passa a ser um sentimento de um Atlético que ele está precisando sobreviver. O Varini, nesse momento, que eu acho de maneira acertada, ele não está pensando, puta, a minha ideia vai ter que se sobressair. A minha ideia vai ter que falar mais alto. Se o Atlético mantiver a estratégia que teve contra o Criciúma, o Varini está pensando simplesmente em sobreviver. E talvez seja o mais correto nesse momento. Sobrevive e, a partir do momento que você está garantido na Série A do ano que vem, você volta a fazer o jogo que eu tenho certeza que ele considera o ideal e o jogo que eu também considero o melhor possível para o Atlético jogar nesse momento. Sabe? Nesse momento, não sei, mas, enfim, para os próximos tempos. E seja nessa sequência contra o Flamengo e o Botafogo e o Corinthians. Porque contra, sei lá, Bragantino, contra Vitória, contra Atlético-Variniense, contra Cruzeiro, contra Flamengoense, eu confesso que eu gostaria de ver o Atlético das 25 finalizações, um Atlético massacrante, um Atlético sufocante, um Atlético com a cara do Martí Varini. Assim, se for para o Atlético virar um time de transição, aí eu entendo que o Varini também não faça tanto sentido. Então, assim, eu não gostaria de ver o Varinismo sendo abandonado. Mas eu acho que existem jogos e jogos. É aquilo que a gente sempre fala, que no futebol brasileiro você exige muito um poder de adaptação acima da média do que em outros cenários. Eu acho que o Varinham vai ter que precisar se adaptar às necessidades. Contra o Racing, acho que vale mais ter um jogo de posse. Eu acho que talvez seja a melhor maneira de frear a pressão do Racing. E eu volto a dizer, para mim, é um time pior que o Atlético. Nesses três jogos de campeonato brasileiro, que vão dizer muito sobre a nossa sobrevivência, porque é uma sequência que realmente o Atlético pode entrar nas horas de abaixamento, aí eu não vejo problema. Aí um jogo de transição é um jogo possível, porque eu volto a dizer, se o Atlético, a partir de agora, ele opta por um jogo de transição, é importante a gente ressaltar que o Atlético tem peças para um jogo de transição. O Atlético tem peças para um jogo mais direto, para um jogo mais agudo, com a Móvel, com o Ed, com o Julimar, enfim. Óbvio que outros perdem potência, como o Christian, com o Zappelli, como o João Cruz, que são jogadores de mais cadência, de mais troca de passos, de mais associação. Mas se o Atlético quiser jogar esse jogo de transição, e se o Atlético precisar jogar esse jogo de transição, o Atlético deve jogar. É óbvio, nos jogos, principalmente no encontro direto, eu acho que essa essência do Atlético, que o Atlético adquiriu, inclusive, rapidamente, depois da chegada do Martim Varini, é uma essência que eu valorizo, e que eu acho que pode ser muito importante para a equipe, no sentido de, pô, vou ter um confronto direto, vou precisar me sobressair. O que o Atlético tem melhor que o Fluminense? O que o Atlético tem melhor que o Bragantino? O que o Atlético tem melhor que o Vitória e o Atlético-NF? O que o Atlético tem melhor até que o Cruzeiro? Capacidade de criar chance, ou pelo menos vinha demonstrando isso, né? Desde a volta da data FIFA até o jogo contra o Cruzeiro, o Atlético era o time que mais tinha criado situações de gol no futebol brasileiro, entre os 20 clubes da Serie A, a gente trouxe esse levantamento aqui. Então, é foda, assim, porque a situação que a gente está é mais ou menos aquilo, né? Porra, situações desesperadoras exigem medidas desesperadoras. E eu tenho certeza que o Varinho não gostaria de abandonar esse modelo de jogo dele, essa ideia de jogo dele. Eu tenho certeza absoluta, mas às vezes é necessário. No final das contas, eu acho que a conclusão que a gente tira é exatamente essa. Às vezes é necessário. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.